Calegari recebeu uma proposta para deixar o Fluminense. Informação exclusiva do Netflux do repórter Paulo Brito, o historil de Portugal, procurou o tricolor para contratar Calegari por empréstimo com opção de compra até o final de 2023. O Fluminense, porém, recusou liberar o jovem revelado em Xerém. Essa procura aconteceu antes das negociações do Flux com o Atlético Mineiro pelo Guga, que é lateral direito. Mas já se sabia que o tricolor buscava, sim, um lateral direito, mas não quis liberar o Calegari. O que você acha dessa notícia? O Calegari poderia ter ido embora já que o Fluminense agora passa a contar com dois laterais direitos. A negociação com o Guga não está fechada, mas deve ser finalizada em breve. Coloca aqui nos comentários. Eu volto na próxima. Saudações, tricolores.